Hum, Pedro, né? E aí 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 um 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 não 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 mas Mas não tem pesca mais. Estou, vamos ver. Saora de aia não a mais manca, de câtia... Fui lá Marii, por meio de anos, e a levada toda a saora, eu e a mais manca, de foame, de dread, não sei, mas foi a mais manca. Era a morte a minha, que a volta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.